Eu tenho aqui Tem área aí na camisa? Tem área aí Eu tô aqui com uma banháguia A Mãe do Leão, que hoje está fazendo aniversário, né? Por isso eu convidei aqui só remistas, não tem só remista? Tem algum paiz Sandu aqui? Tem um ali, mano, porra! Tem algum paiz Sandu aí, mano? Passe! Pega o bem, pega! Opa! Devolve o leão! Tirei o rabo do leão aqui, não se preocupe! Olha aí, está começando aqui o nosso aniversário com ela! A Mãe Remista, Mãe do Poderoso, que sempre grava os nossos vídeos! Eu trouxe a galera aqui! Quem é que está feliz aqui com o aniversário da Mãe Águia? Eu! A Mãe Leão também! Eu! Cadê a animação? Quem quer cantar o parabéns? Quem é que é boa, amor? Tem que acender a vela! Quem quer ver o leão ganhar? Muito bem, muito bem, muito bem! Acende as velas, acende as velas! Não acredito que o Humberto conseguiu acender essa vela! Bora, boda, acende a vela! Tá bom, só uma vela! Tá básico, olha que o time do País Sandu! Não, tem que acender tudo, tem que acender tudo! Isso! Muito bem! Foi o Humberto, foi o Humberto! É! 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 Parece o time do País Sandu, né? Brana, né? Parece que o negócio vai pegar e apaga! Uh! Múrcia, não é verdade, Mãe Águia? É verdade! Nós estamos aqui todos, aqui nos congratulados em sua homenagem no seu aniversário! É só um bando poderoso! No seu aniversário, por isso que eu não poderia faltar de estar aqui com você neste evento legal! Porque você deu uma mãe mais ou menos! Mais ou menos! Ah, tem muita mãe mais ou menos! Mãe mais ou menos! Mãe mais ou menos! Ah, mais ou menos! Não! Você é uma mãe legal! Pá! Se chama a mão maior e pau, olha aqui! Chama! Não, não! Eu ia só pegar o cheiro vermelho, mas tudo bem! Ah! E hoje é especial pra você! Tudo é especial pra você! O Remo Fisego é especial pra você! Se não fizer especial pra você, vou chegar ao ar porque é tudo especial pra você! É tudo pra você, como você merece! Hoje é tudo seu! Três dias de festa, quatro dias amanhã é saca, amanhã vamos fazer tudo o que ele faz. Vamos fazer coisa legal. Não é verdade? Não é verdade que a família é muito importante, a família é azulida então é muito linda. Mais azulida ainda. Por isso que eu tenho a minha mãe, regrisa, que eu vou caramba, eu falo muito, eu falo muito, sabe que eu falo? Paaaaaaah! Fala muito, acende o fogo meu, eu tô enrolando, só que ele acendeu. Ei, parabéns que essa vela é aquela parte dele. É isso que tu queres. Eu tô enrolando porque ele não acendeu a vela. Canta logo, vai apagar a vela minha. Essa vela é meu bosta, hein? Meu bosta essa vela. Foi tu que comprou essa ignorante. É porque na massa barata era dois mil. É porque se eu fosse comprar o fogo... Eeeeeee! Coisas na Teve, maravilha! Fala, fetus! E aí? E aí? Quando que será? Quando que será? Poderia ter a noia vai cabar... Vai defender, vai defender, vai defender Se o senhor Jorge vai pegar o peco dessa casa Comigo já pegou, já pegou No largo, nossa, saia lá Pega o peco, suarco Pra quem não sabe, pra quem não sabe Pra quem é meu pai, pai e Sandu infelizmente Pai e Sandu, na verdade Mas é meu pai, é meu pai Felizmente é pai e Sandu Mas é meu pai, né? Vamos terminando por aqui? Esse foi o nosso poderoso especial do adversário Tamanhaga Eu vou cair! Eu vou cair! Meu Deus É o terceiro agente No, mas está lá nos abedur m 데kou Fizem A a a a a a a a a, a 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 G á a a a, a a a a a a, a 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 à a a a a